Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Exemplo no passado. Vamos continuar. Zé Manuel, eu vou continuar, vou continuar com uma segunda nota positiva, mas a olhar ainda para o administrador municipal do Lubito, negativa, sim, para o administrador municipal do Lubito, onde faz uma aparição para o inglês ver, ele faz uma aparição para o inglês ver. Estamos a falar do professor Carlos Pacatolo. Eu tenho medo que este gestor do Lubito caia no ridículo antes de completar 90 dias de administração, tendo em conta a expectativa que se criou em torno de si, em torno dele. E vão compreender. O primeiro ato administrativo e o seu discurso do dia de aniversário do Lubito irá pesar sobre si, irá pesar sobre si. Zé Manuel, ponto número um, a colocação de uma pá carregadora e um caminhão basculante no bairro do São João com a ideia de começar a fazer alguma coisa naquele que é um dos bairros mais críticos do município do Lubito. Foi um dos primeiros atos e isso tornou muito, muito, muito visível. É importante vocês saberem que aquele ato foi só mesmo para fazer vídeo de Facebook. Porque aquele exercício que o trator faz de querer limpar aquele espaço foi feito exatamente bem em frente da casa da sua sogra. E aquele vídeo foi filmado a partir de cima na varanda. Foi filmado a partir de cima na varanda. E a ideia de tirar o lixo, eu dou aulas na paróquia do São João, o monte de lixo continua lá. Continua lá. Filmou-se a tirar alguma terra por ali, filmou-se a tirar os amontoados de lixo e passado quase uma semana, o amontoado de lixo continua lá. Mas o que se fez vincular nas redes sociais é que estávamos a ter já um administrador que logo queria pegar no São João. E nós sabemos que o problema estrutural que o São João tem não se resolve com um tratório e um caminhão basculante. Não se resolve assim. E fez-se logo o primeiro vídeo exatamente para o inglês ver. Se não, até poderia ser um bocadinho mais irônico. Se aquilo foi feito numa sexta-feira e o domingo o administrador estava a assistir a missa na paróquia do São João, porque ele é católico, então vou querer pensar que ele só removeu alguns montes para poder chegar à igreja. Porque com carro normal tu não chega na igreja daquele barco. Ou seja, ele abriu o caminho para poder ir assistir o culto. Então eu penso que se o administrador do Lubito continuar a trabalhar assim, desse jeito, para o inglês ver, antes dos 90 dias vai cair no ridículo. E digo mais, no discurso do administrador no aniversário da cidade do Lubito, ele diz trabalhar com todos. Eu ainda vou pensar que o administrador está a colocar uma faca de dois gumes para si. O trabalhar com todos. Se o administrador tiver a pensar que o trabalhar com todos é, quando chamar os munícipes para um programa de plantação de árvores, todos venham. Se essa é a ideia, já que a arborização é um dos projetos do administrador e é um projeto positivo, se ele pensa que todos virão e podem até aparecer, se o trabalhar com todos for isso, também vai trabalhar. Mas se o trabalhar com todos é ter a coragem de exonerar muito dos diretores das escolas que são incompetentes no município do Lubito. E eu poderia aqui citar o nome de dez incompetentes, que não sabem escrever, principalmente quando vão para as redes sociais, não sabem escrever. Se o administrador tiver essa coragem, vai começar a ter problemas com o seu patrão. Então, se ele tiver essa coragem, porque trabalhar com todos significa ter a coragem de exonerar gestores escolares, gestores hospitalares, diretores de direção ou de repartições na própria administração para colocar quem de fato é competente quanto ele, se ele tiver essa coragem vai ter dificuldades e vai começar a ter problemas com o seu patrão. Então, eu quero pensar que o administrador do Lubito deve trabalhar para realizar as ansiedades das pessoas e não para o inglês, velho.